O que é que faz um bom projeto de arquitetura? O que é que define um bom projeto de arquitetura? Porque tem projeto de tudo quanto é coisa, tem prédio, de jardim, de parque, de equipamentos urbanos, e tudo isso tem a mão, o dedo do arquiteto. Agora, o que é que define o que é um bom projeto daquilo que não é bom? Acima das peculiaridades, digamos assim. Bom, eu acho o seguinte, que primeiro você tem um sítio, que você tem que dominar esse sítio, dominar no sentido de conhecimento, e atuar nesse sítio de acordo com aquilo que a gente chama o espírito do lugar. Existe o espírito do lugar. Então, você tem que atuar tendo em vista isso. Claro que você está colocando um novo tema aí, mas você vai ter que fazer o casamento dessa nova coisa que você está pondo com o espírito do lugar, porque senão você vai criar maquetes. Ao mesmo tempo, boa parte dos projetos, eles têm, além das vontades da pessoa, se a pessoa vai construir uma casa para morar, e é cada dia mais raro você ter a possibilidade da pessoa ter a sua própria casa individual construída numa sociedade como a nossa, ainda faz sentido que você diga, não, mas eu quero que o meu quarto tenha uma janela que dê para o jardim, ou eu quero um banheiro com uma banheira de ouro maciço, ou seja, qual for o que tenha muito, às vezes tem a ver até com as coisas do tempo dos palácios. Mas, em outros casos, isso tem a ver com interesses econômicos muito fortes. Quer dizer, aquilo é construído com um objetivo comercial, com o objetivo de aquilo ser rentável, ou, às vezes, na melhor das hipóteses, de ser eficiente. Como é que é possível conciliar, digamos assim, o talento e os sonhos dos arquitetos com essas dificuldades? Eu acho que aí entra o poder público também. O poder público tem que criar regras que não permitam que os lugares sejam totalmente dominados pelo interesse econômico. E já começa, eu acho que desde aquele nosso trabalho já começou, mas agora já existe muito, os órgãos públicos já definem muito bem, por exemplo, a questão da vegetação nativa, a necessidade de uma porcentagem da área ser florestada, enfim, é possível, é possível e desejável. A outra coisa é o seguinte, talvez valesse a pena você falar, você foi a fundadora da associação... A BAP. A BAP, né? Sim. Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas. O que a associação ajudou a construir? Uma ocasião estava no meu escritório e o Manfredo, da revista... Era um... O projeto? É, da revista Projeto. O Manfredo me telefonou que tinha recebido uns livros. Ele tinha um livro verde, um livro vermelho, e eu acho que vai interessar para você se isso aí eu... Mando! E eram dois livros que tinham sido publicados pela IFLA, International Federation of Landscape Architects, que eu não sabia que existia. Eu peguei aqueles livros e... Daí eu fui lendo e tal, e vi que existia essa federação, e escrevi para a federação, e eles disseram que eu poderia ser uma... membro internacional, individual, membro individual, porque a federação era a federação de... De entidades. De entidades. Mas que eles tinham a figura do membro individual onde não existiam entidades, porque o paisagismo era ainda... Vamos dizer, no mundo, muitos lugares não existiam. Então, eu tinha direito a me inscrever como membro individual e teria um certo tempo para criar uma associação e se eu não fizesse nesse tempo, eu perdia o direito de ser membro individual. E aí, na primeira ocasião, teve um... um encontro da IFLA nos Estados Unidos, no Texas. E eu fui. Fui? Deixa eu ver o que acontece, né? E fui, cheguei lá, então foi a primeira vez que eu encontrei as pessoas da IFLA. naquela ocasião, naquela ocasião, o presidente era um... um francês, aliás, um alemão, mas a sede era em Lisboa, em Portugal, e o secretário era o diretor de parques de Lisboa. e aí eu conheci todos e tal, e foi muito bom, eu, de repente, tive esse contato, e aí esse diretor de parques de Lisboa chegou para mim e disse assim, como acontece que no Brasil não tem uma associação de arquitetos paisagistas? Eu disse, mas não tem arquiteto paisagista? Como é o Burle Marx? Falei, bom, tem o Burle Marx, mas não tem arquiteto paisagista. Mas você tem... Eu falei, olha, eu prometo para você que eu vou tentar formar uma associação, mas eu te digo de antemão que vai ser muito difícil, mas eu prometo. Eu sou boa escoteira, chegando lá, cheguei aqui, catei gente, o Rio Pardense de Macedo, que era um professor que tinha escrito um livrinho de paisagismo lá no Rio Grande do Sul, uma moça que era do Pará, que eu sabia que tinha feito não sei o quê, e fui catando gente e tal, e marcamos uma reunião. E vieram, acho que, 18 pessoas. E nessa reunião foi criada a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. Assim que foi criada. Que papel é possível existir para o paisagismo e para o arquiteto paisagista nisso que as pessoas chamam de selva de pedra? Quer dizer, você olha para uma cidade como São Paulo, por exemplo, principalmente se olhar de cima, pior ainda, ela realmente parece algo em que o verde não tem espaço. E quando tem, é um espaço que corre o risco de se degradar ou de ser invadido, de ser ocupado ou de desaparecer. Que espaço? Veja, a coisa historicamente é como eu te falei, poderia ter sido. Já houve um momento em que alguém, um urbanista, propôs. Mas as forças que não são ocultas, as forças evidentes das forças econômicas que dominam os governos, deturpam. Então, na verdade, o que tem que se fazer é realmente criar uma consciência tanto profissional quanto governamental e da população exigindo. E isso já começa a ter esses movimentos de parques. Se tivesse o Parque da Augusta agora, o Parque Boulé-Marques, enfim, todas essas são... Mas, paralelamente, isso é verdade, mas se você vai para uma cidade pequena, e eu conheço muitas pelo Brasil, a cidade se orgulha quando surge o primeiro prédio, por exemplo. Há cidades em que a quantidade de edifícios e a multiplicação, essa verticalização, que normalmente é pouco vinculada ou pouco amarrada pelos planos diretores, etc., faz com que bairros inteiros que tinham uma escala da casa, da quadra, da esquina, da padaria, etc., virem paliteiros mesmo de edifícios porque as pessoas acham bacana morar no prédio. Mas é isso que eu digo para você, tem que ter realmente a visão do planejamento paisagístico. Isso, por exemplo, foi uma coisa que brotou com Curitiba. quando o Jorge fez o plano de Curitiba e eu fiz o plano das áreas verdes de Curitiba junto com o Jorge. Brotou junto. O Jaime Lerner, você está dizendo? Não, eu estou falando de Jorge Willem. Que fez o plano de Curitiba. Sim, senhor. Jaime Lerner era um rapaz estudante estagiário quando o Jorge Willem fez o plano de Curitiba. Você vê que eu não sabia. Pouca gente sabe. e vou te contar mais um pedacinho disso. Quando nós fomos fazer o plano de Curitiba, eu me lembro eu no avião que o plano de Curitiba nasceu na minha na minha casa porque nós tínhamos um amigo que era um curitipano que era um engenheiro que tinha ido para Paris e era um engenheiro hidráulico hidrólogo e foi para Paris e trabalhou numa empresa francesa e voltou para o Brasil encarregado de fazer uma filial da Serete. Naquela ocasião existiam duas grandes firmas de engenharia em São Paulo de projeto Serete e hidrossérvice. e a Serete então era esse nosso amigo o Isaac Milder e um dia ele chegou nós tínhamos escritório na major escritório ele chegou lá e para mim e para o Vladimir que era meu marido disse olha eu estou com um problema me pedir em Curitiba para fazer o plano urbanístico da cidade e eu tenho que escolher um arquiteto e eu não sei vocês vão me ajudar a escolher esse arquiteto e eu disse está aí já tem um arquiteto é o Jorge Fili nós tínhamos acabado de fazer a cidade de Cafieira em Campo Grande no Mato Grosso foi o primeiro plano que o Jorge fez e eu era estagiária do escritório dele fizemos lá com todas as orientações a Nhaia Nelo e a cidade de Cafieira tinha vias de pedestre vias de carros tinha entrada de pedestre entrada de veículos tinha os parques os playfields os playlots etc e tal daí eu disse para o Isaac já tem é o Jorge você vai conhecer o Jorge ele vai fazer o plano de Curitiba e assim o Jorge foi fazer o plano de Curitiba e quando o Jorge foi fazer o plano de Curitiba ele foi apresentar eu obviamente então eu fui fazer o paisagismo era o mínimo então fui fazer o paisagismo e me lembro eu no avião dizendo o que eu vou fazer o que de paisagismo eu vou fazer num plano a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer a cidade então eu vou lá e Curitiba tinha muitas áreas verdes e tinha um departamento de parques e jardins muito importante então eu fui conversar com o diretor de parques e jardins e daí bom e daí eu bolei uma fichinha de levantamento cada área verde eu fui lá e levantei como é que ele era o que que era etc e tal e daí fiz o plano de áreas verdes de Curitiba mas o Jorge então propôs coisa que se fazia já nos Estados Unidos na Inglaterra mas no Brasil não se fazia ainda uma área pedestrianizada no centro então e propôs na rua 15 a pedestrianização e eu me lembro o prefeito chegou pra ele depois que ele fez a apresentação chegou pra ele e disse mas como você está tirando o carro da rua 15 é mas a rua 15 é a rua mais importante da cidade é por isso que eu estou fazendo tirando o carro mas as pessoas vêm todas para se reunir aqui nas calçadas então o senhor vai dizer pra eles que o senhor vai fazer da rua 15 um grande calçadão foi aí que pegou o termo calçadão e aí